Olá pessoal, meu nome é Expedito Alves, tá? Dono do canal. Aqui é um produto especial para o nosso cliente aqui, tá? É uma carga para medir equipamentos de estética, né? Então é uma carga que suporta aqui 500 watts e picos de 600 watts. E ela tem aqui, ó, um atenuador de 40 dB, tá? Tanto a entrada como a saída é um conector N fêmea com banho de ouro industrial, tá? Os parafusos expostos são de aço inox e mais pra frente que fizemos 4 vídeos aqui, tá bom? A gente fechou um loop no analisador de espectros e setamos algumas frequências aqui. No primeiro teste a gente fez com 300 kHz, 500 kHz, 800 kHz, 1 MB e 1.5 MB. Sempre na escala de spam aqui, ó, o start aqui, ó, em 100 kHz e o stop em 150 MHz. Aí fechamos o loop, né? Aferimos aqui a escala de zero aqui com o track, né? Inserimos a carga e medimos os valores. Depois a gente repetiu, né, trocando as frequências aqui pra essas daqui, ó. Que é 2 MB, 2.5, 25 MHz, 50 MHz e 100 MHz. Aí fechamos o looping com a carga de novo aqui, né, pra calibrar aqui zero, ver se tava ferido em zero. Depois inserimos a carga de novo e medimos novamente aqui, tá bom? Então pra frente aqui vai ver os testes aqui e a conclusão. Meu, muito obrigado, um abraço aí, estamos juntos aí, hein, se possível é que eu inscreva-se no nosso canal e deixe seu comentário. É um produto aqui nacional, desenvolvido pela nossa engenharia, ó, 100% aqui. Um abraço e até a próxima aí, hein. E veja o vídeo pra frente aí, o relatório final aí, tchau, tchau. Olá, aqui é um ensaio, né, pra calibração, ó. Fechamos um loop aqui, né, a saída do track com a entrada do gerador. Aí as frequências aqui, ó, start em 100 KHz e o stop em 150 MHz, que seria aqui o início ao final da faixa. Acertamos algumas frequências aqui, ó, a gente pode vir aqui, né, ó, é 300 KHz, 500 KHz, 800 KHz, 1 MB e 1.5 MB. E aqui é a ferição, ó, do looping, do cabo, tudo zerado, né. Estamos injetando aqui, ó, a demo, a nível aqui, ó, injetando que é zero dBm aqui, tá bom? A referência de nível que saiu daqui. E vamos startar os testes, agora inserindo a carga no meio do percurso aqui com o atenuador. Opa, agora foi inserido aqui o atenuador, né, ó, a entrada, a saída do track generator na entrada da carga. E a saída do atenuador na entrada do analisador de espectro. E esses são os níveis medidos aqui, ó. Tá praticamente plano aqui, né, ó, de... 100 KHz a 150 MHz. Plano, né, na teoria aqui, mas aqui, ó, é o que vale o valor medido aqui, ó, dos markers, né, até 1 MHz. Então vai estar todos os pontos praticamente em cima aqui. Agora a gente vai estender a faixa aqui, tá bom? E é isso aí, ó. Valeu, vamos trocar as frequências agora. Opa, fechamos o looping aqui de novo, ó. O track generator ligado diretamente aqui, ó, na entrada do analisador, né. Mantivemos aqui a escala de 100 KHz a 150 MHz, né, que seria o start e o stop. E setamos outras frequências aqui, ó. 2 MHz, 2.5 MHz, 25 MHz, 50 MHz, e 100 MHz. Mantendo as outras características aqui, né. O sweet time, às vezes, o analisador que escolhe a varredura, né. Depende da tela. E a curva continua plana aqui, né, ó. Com o cabo aqui. Agora vamos inserir de novo a carga com o atenuador nessa nova escala aqui. Valeu, hein. Opa, dando sequência aqui, né, ó. Tá a saída do track generator entrando direto na carga. Carga. E a saída da carga com a atenuada de 40 dB diretamente na entrada do analisador. Montamos a tabela, né, como descrito no vídeo abaixo, ó. Continua plana aqui. São os markers, né, ó. 1, 2, 3, 4 markers. Outro tá encavalado aqui porque a frequência é 2 MHz para 2.5 MHz. Tá aqui, ó. Escala, né, e os níveis em dBm aqui, ó. Muito bacana, né. É que o valor aqui é dinâmico. Aqui tá uma variadinha mesmo. E é isso aí, hein. Muito bacana, hein. Respondendo aqui de 400 KHz medido. Aliás, 300 KHz até 100 MHz. Nível de 39 dB. dBm. De atenuação. Um abraço. Muito obrigado aí. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seus comentários, hein. Valeu aí. Um abraço. Opa, conclusão aqui, né, final. Então, tá fechado o looping aqui na carga, né. Aí, ajustamos aqui o marker aqui agora para a frequência inicial, né, ó. 100 KHz tá dando um nível aqui de 39.5 de atenuação. E o final lá, ó. 147 MHz 39 dBs também, tá bom. Vamos setar o display para ficar gigante aqui. É um full screen. Tá vendo que a tela continua plana, né, ó. Desde o início ao final. E aqui, ó. Meu, muito obrigado. Um abraço aí, hein. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus likes aí. Valeu e até a próxima. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.